Voltamos com a notícia de frente, já tem muita gente participando aqui sobre o Cuiaba e você vai render comentários aqui. Olha, daqui a pouco o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, vai lançar mais uma etapa da Operação Amazônia. O objetivo principal dela é intensificar o combate contra os crimes ambientais, como o desmatamento e os incêndios florestais. Vamos conferir com o Antônio Carlos Silva. Bom dia, bom dia também a você que acompanha a notícia de frente. O lançamento acontece daqui a pouco, às 8 horas da manhã, aqui no Casarão do Parque Estadual Mãe Bonifácia, em Cuiabá, atual sede administrativa da Polícia Militar de Proteção Ambiental. O lançamento faz parte da Semana do Meio Ambiente. Sábado, dia 5, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Reforça as ações do governo de Mato Grosso no combate a crimes ambientais, principalmente aos incêndios florestais e ao desmatamento ilegal. Vale lembrar, no ano passado, 2020, 23 mil quilômetros quadrados do Pantanal matogrossense foram consumidos pelo fogo. E o mês passado, abril, teve um aumento de 43% no desmatamento nos nove estados da Amazônia Legal, totalizando 406 quilômetros quadrados devastados. Por isso, o governo de Mato Grosso vai intensificar as ações no combate a esses crimes ambientais. As principais ações serão as seguintes. O reforço das forças de segurança, o monitoramento em tempo real por satélite de todo o território de Mato Grosso, a fiscalização contínua no local onde é identificado o crime ambiental, o embargo de áreas, a apreensão e remoção de maquinários flagrados em uso para o crime e a responsabilização dos infratores. Ainda esta semana, a programação conta ainda com o webinar Restauração de Ecossistemas, com o tema da DECTA instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, que será entre hoje, segunda-feira, dia 31, até sexta-feira, dia 4. As inscrições estão abertas no site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. O endereço é www.sema.mt.gov.br. Com apoio técnico de Elton Júnior e imagens de Nilton Oliveira, Antônio Carlos Silva para a notícia de frente. Obrigada, Antônio. Precisa, né, gente? A gente precisa se adequar. Mato Grosso sofreu tanto ano passado, tanto com os desmatamentos, quanto com as queimadas. Meu Deus do céu! A gente aqui, na capital, em Cuiabá, a gente via tudo cinza. Você lembra como ficou o queimado na época da seca, da estiagem, com aquela quantidade de queimada? Você ia ali para a chapada, você vê a queimada por todo canto. A gente não quer voltar a viver isso, pelo amor de Deus. E nós fizemos um alerta no ano passado e cobramos muito forte aqui na nossa programação, no Cidade Alerta, no Tecido de Frente, no Balanço Geral com o Alexandre Mota, até mesmo no Cadeia Niles com o meu amigo, o nosso amigo por inteiro, Edvaldo Ribeiro, né? Que o governo do Estado pudesse realmente antever o problema e definir diretrizes que pudessem, sobretudo, que ele pudesse, sobretudo, se preparar para a questão das queimadas, né? Porque o ano passado foram 3 milhões de hectares queimados entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, uma tragédia, muitos animais acabaram morrendo por conta exatamente destas queimadas. Imaginem a biodiversidade que tem o Pantanal, o quanto de flora foi perdida, o quanto de micro-organismos foram mortos por conta exatamente desta queimada. Quer dizer, uma tragédia, né? Considerando o Pantanal como o celeiro, né? Vamos dizer assim, importantíssimo para o mundo, não só para o Estado de Mato Grosso. Tanto é que chamou a atenção de outros países que se preocupam também, né? Tem países que têm interesse na nossa riqueza, no nosso ecossistema, mas tem países que realmente se preocupam com isso, né? E, inclusive, se predisporam, se colocaram na posição de ajuda ao Estado do Mato Grosso. Então, o governo, realmente, este ano, me parece que já tomou algumas medidas importantes, mas temos que tomar cuidado, porque a queimada, realmente, é algo terrível. Sim, com certeza, gente. Tem que ter esse controle, até porque existe um compromisso, tanto dos governadores, quanto também do presidente Jair Bolsonaro, para coibir o desmatamento. E esse compromisso do presidente, inclusive, foi feito na Cúpula do Clima, que foi organizado pelo presidente norte-americano, Joe Biden. O presidente fez o compromisso de acabar com esse desmatamento no Brasil até 2035, se eu não me engano, né? É, 2035. Então, cabe também a todos os estados se unirem em prol disso. Olha, é... O Brasil sempre tem uma atenção por conta da sua biodiversidade, né? Mas o que chama a atenção, e a população precisa entender disso, né? Quem tem uma responsabilidade muito grande nisso aí são os grandes... São países como os Estados Unidos, a China. São países que poluem muito e vêm poluindo há muito tempo. Eles chamam outros países para um encontro como esse importante, da Cúpula de Líderes, como nós tivemos lá em 2003, se não me engano, o protocolo de Quioto, né? Nós tivemos o encontro de Paris também. Todos esses encontros, né? Quando acontecem, de certa forma, promovidos por países de primeiro mundo, é tudo muito bonito. Existem muitos compromissos que são feitos em nome do futuro da humanidade, em nome do futuro da natureza, né? A questão de sustentabilidade, né? A questão da... Enfim, tudo isso que nós já conhecemos. O problema é que os primeiros países abandonarem esses protocolos, quando vêem, sobretudo, a sua economia correndo risco, né? Ou perdendo, de certa forma, valores importantes para a sua economia, eles abandonam. Abandonam os encontros, abandonam os protocolos. Os Estados Unidos fazem isso sempre, né? Sempre fez isso. A China, por exemplo, nunca foi referência de sustentabilidade. A China destruiu... Ela já destruiu o país dela como um todo, tem 80% dos seus rios completamente poluídos, né? 7% da sua terra arável, perde 1% ao ano, sabe? E aí quer chamar a atenção do mundo para a questão da sustentabilidade. Estados Unidos também, é a mesma coisa. Destruíram muito. A França nem se fala com aquele Macron lá. Então a gente precisa ter consciência disso, de que eles já acabaram com os países dele. E agora quer a gente chamar a atenção do Brasil com relação à nossa... Claro que nós temos problemas de desematamento. Isso é fato. Não estou omitindo, não estou negando exatamente isso. A gente precisa prestar atenção de quem é que está chamando a atenção para. São países que não têm referência com relação à sustentabilidade, com relação à defesa do ecossistema, da natureza. Então isso é muito importante nós pontuarmos. Muito diferente de uma Noruega, de uma Finlândia, né? Outros países que têm uma certa política ambiental, infinitamente melhor do que políticas ambientais americanas, japonesas, chinesas. A China, então, é algo inacreditável que a China faz. Bom, gente, vamos agora ao vivo. A gente volta a conversar ao vivo com o repórter João Fernandes. O João vai trazer para a gente o balanço da Covid-19 aqui em Mato Grosso. Vamos voltar com o João. João, é com você. Pois é, Nayara. Mato Grosso que registra nas últimas 24 horas mais números preocupantes. Lembrando que na segunda-feira nem todas as 141 cidades do Estado elas enviam esses dados para a Secretaria para serem contabilizados. Mas mesmo assim os números preocupam. Vão viram 26 mortes nas últimas 24 horas e 590 pessoas contraíram o vírus. A gente mostra aqui durante a semana que sempre esse número de novos contaminados fica acima dos 1.500. Na última semana passou dos 2.000 novos contaminados. Portanto, como nem todas as cidades enviam esses dados, a gente vê esse número um pouco mais baixo na segunda-feira. Mas mesmo assim, como eu falei, 26 pessoas morreram no fim de semana. Nas últimas 24 horas e 590 pessoas contraíram o coronavírus. Número mais preocupante ainda é a ocupação de leitos, de UTI, que passa dos 90%. Vamos então aos números totais. Na sua tela agora a arte que a gente prepara para você para ter noção do que é registrado aqui no nosso Estado. Que tem até o momento, registrado até o momento, 405.940 casos confirmados. Mortes registradas 10.903, beirando, portanto, aos 11.000 óbitos. Neste momento, recuperados 381.043 pessoas se recuperaram do coronavírus. Pacientes internados 1.673 em monitoramento 12.261. Lá embaixo você vê aí, ó, o leito, a ocupação de leitos. Olha só, passando dos 90%, 90,7. Os leitos destinados para a Covid-19 no SUS ou na rede pública, 90,7%. Leitos de enfermaria também está alto, 42% é a taxa, né? E se está alto assim, esse número aqui já não preocupa tanto porque ali é a porta de saída. Ou seja, pacientes que estavam na UTI, depois de se recuperarem, eles vão para leitos de enfermaria. Ali já é a porta de saída com 42%. Portanto, estes os números totais da Covid-19 aqui no Mato Grosso. E amanhã a gente fala, claro, das últimas 24 horas. E infelizmente esses números devem aumentar lamentavelmente, viu, Nayara? Volto com você. Certo, João. Obrigada pelas suas informações. Um ótimo dia de trabalho aí. Pois é, assustador essa taxa de ocupação, hein, Arudo? De 90%. E se deve, claro, gente, a desaceleração da vacina. Porque no mês de maio, esse mês que estamos vivendo, caiu quase 20%. E a flexibilização também, né? Abriram muito, né? Mas é porque Cuiabá, na verdade, nunca também fechou mais agora, né? Nesse período. Tirando aquele ano passado, no início da pandemia, Cuiabá não restringiu tanto, igual outras cidades. É, se você pegar todos os especialistas com relação à questão da contaminação da Covid-19, você vai perceber que o problema em si, que é o grande disseminador do vírus, não foi, não foi, não foi, não foi, o grande problema não foi resolvido. Ou, de certa forma, tentado ser minimizado por parte da Prefeitura de Cuiabá, que é a questão do transporte coletivo. Em qualquer parte do mundo, o transporte coletivo, ele é, sim, um disseminador da doença, um disseminador do vírus Covid-19. E aqui não mudou nada. Nós tivemos decretos em cima de decretos por parte de governo e Prefeitura, mas a tarefa de casa, que deveria ter sido feita desde o ano passado com relação à ampliação de frotas, essa cobrança que a gente vem fazendo já há mais de anos aqui, isso não acontece. Então, quer dizer, eles pedem para, de certa forma, as pessoas terem, tomarem medidas de biossegurança, mas eles mesmos não fazem o trabalho de casa, que é resolver a questão do transporte público ou acabar com as aglomerações no transporte público. Você vê aqui, recentemente, agora, a opção de, muitas vezes, fazer uma redução de horário, ampliar, redução de horário no comércio, mas quando você puxa exatamente as imagens lá dos terminais de ônibus, você vê os terminais absurdamente lotados, o que não vai resolver absolutamente nada, absolutamente nada. Você pode trancar a escola, pode trancar a shopping, fazer o que você quiser. Se o transporte público continuar do jeito que está, vai continuar contaminando, as pessoas vão levando a doença para casa e, consequentemente, levando muita gente alto. Sim, sim, gente, tem que continuar os cuidados sempre, o que a gente recomenda aos nossos telespectadores. Olha, o pessoal está aqui, concordo com o professor, com sua colocação sobre esses países destruidores do planeta, mas eles chamam a nossa atenção, não seria um meio a mais de termos consciência ambiental, lógico que eles têm interesses exclusos, disse o Ivan, mas chamando a atenção também ajuda, diz aqui o Ivan do Cochipó. É, eu sempre disse, eu defendo essa tese, acho importante isso por uma questão nacional, de defesa do nosso país, nós temos problemas, temos problemas de extração de madeira de forma clandestina, temos vários problemas com relação à Amazônia, mas são problemas nossos, somos nós que precisamos resolver isso e ter uma boa política ambiental aqui em nosso país, independente da vontade ou do interesse de outros países. Nós temos a maior reserva de energia, vamos dizer assim, do ponto de vista de energia, porque é algo muito mais importante do que o combustível, do que o petróleo, que é o grafeno e o nióbio do mundo. Do mundo, 98% de grafeno e de nióbio do mundo estão depositados em nosso país. e este é o mineral referência para o futuro da humanidade, porque o combustível fóssil vai acabar, o petróleo vai acabar e os outros países sabem exatamente da riqueza que o Brasil tem e quanto vale essa riqueza. Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a tudo isso, para que realmente nós possamos ter uma política ambiental que nos favoreça e não possamos ceder aí interesses de grandes economias como a China e como os Estados Unidos, que não são bobos não, não são bobos e sabem exatamente onde querem chegar. Tem mais participação aqui, bom dia, assisto sempre que possível o programa, parabéns pela imparcialidade da bancada, mas quero fazer uma observação quanto à CPI da Covid, por querer, porque estes senadores não estão nos estados e municípios para averiguar se realmente foi construído o TI. Brasileiro é um povo manso demais, políticos fazendo o que bem querem e o povo calado, CPI para palhaço V. Obrigada. Nogueira de Rondonópolis, falando da CPI da Covid. É, eu já por várias vezes coloquei como destaque a questão da CPI da pandemia, deixando bem claro que à luz da opinião pública, falta credibilidade, né, essa CPI, boa parte da população não acredita na CPI por conta exatamente do lastro ruim de boa parte dos senadores que estão julgando, de certa forma, o governo federal, governadores e municípios. Então é isso, infelizmente essa é a situação. É muito difícil você tomar algo como verdade quando você tem uma premissa ruim, falsa, né, no caso, por exemplo, do Renan Calheiros, né, que tem um lastro de imoralidade gigantesca em inúmeros processos, o próprio, que é o relator da pandemia. Aí você pega, por exemplo, o presidente da CPI da pandemia também envolvido em processos, em inúmeros processos que estão no Supremo Tribunal Federal, inclusive um de desvido, 260 milhões de reais, já teve a esposa presa, dois irmãos presos, quer dizer, então, que CPI de pandemia é essa? Que moralidade, credibilidade, que credibilidade tem uma CPI da pandemia como essa? Realmente é lamentável. Eu acho que a CPI, ela é importante até para dar transparência à sociedade, das ações do governo federal, apurar crimes de responsabilidade, de ministros, se é que existem, né, de governadores, de prefeitos, mas quem tem, sobretudo, moral suficiente para fazer isso, né. Com esses que estão lá, eu não confio. Pois é, vamos aqui dar uma espiadinha no GD agora, daqui a pouco a gente vai no trânsito. GD, o site Gazeta Digital, falar da corrida eleitoral já, gente, o pessoal já está aí na disputa, já estão se articulando. Tem deputados que são do Mauro e não do povo, diz Emmanuel Pinheiro, alfinetando, né, claro, ali a situação na Assembleia Legislativa. O prefeito de Cuiabá, Emmanuel Pinheiro, voltou a afirmar que é um sentimento que o convoca para corrida ao governo estadual em 2022. Contudo, um dos entraves desse projeto são os deputados que são do Mauro e não do povo. Numa coletiva na tarde, numa coletiva que aconteceu na semana passada, o gestor teceu críticas a parlamentares, destacando, inclusive, que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso estaria distante da população. As falas foram feitas após Emmanuel ser confrontado sobre apontamentos do deputado doutor João, que é, né, colega de partido aí, do mesmo partido do Emmanuel, que é o MDB, que apoiará a reeleição do governador Mauro Mendes. É, já estão falando... A Câmara também não é muito diferente, né? Não, a Câmara também não é muito diferente, né? O que é importante... Mas você sentiu aí, né, esse sentimento, entre aspas, de disputar o governo no próximo ano. É, Nayara, a política é um vício. A política é um vício. É o poder. É o poder. É o poder que é o vício, né? É um vício. Você viu que o Emmanuel ganhou a eleição para prefeito, mas já estava, de certa forma, já vislumbrando, de certa forma, já em 2022, essa candidatura ao governo do Estado de Mato Grosso, né? E assim vai. E assim vai. É um vício em que aparece uma pandemia no meio do caminho, provocando uma grande abstinência, né? Ou, de certa forma, tirando o foco da questão da política, o que deixa os políticos completamente desnorteados. Isso é muito ruim, né? Muito ruim porque envolve vaidade, sobretudo, esquece o interesse da sociedade como um todo e transforma a sociedade como uma massa de manobra, apenas para votar e está tudo certo, né? Boa parte desta sociedade é conivente com o ilícito, muitas vezes, ou com a falta de moralidade, a falta de eticidade na política, né? Por interesse próprio. Ou seja, o prefeito, o governador, pode até ser bandido, pode ser corrupto, pode ser... Não ter lá um comportamento republicano ou moralmente aceitável à luz da sociedade. Mas ele me ajuda. Ele emprega o meu filho, ele emprega a minha tia, ele emprega o meu pai, a minha mãe. E eu estou empregado na secretaria tal a pedido de um vereador que é da base do prefeito porque ajudou na campanha para a prefeitura. Então, é uma mão lava a outra, né? E, de certa forma, patrolam princípios fundamentais da política, da política boa, né? E é por isso que nós temos aí, infelizmente, muitos descasos, né? Em determinadas gestões, operações com afastamento de secretários, né? Deputados envolvidos em propina, empresários envolvidos em escândalos de corrupção. Tudo por conta, exatamente, dessa banda podre da política que se articula, né? E tem o povo apenas para legitimá-los ao poder. Nada mais que isso. Certo. Agora, vamos para o nosso intervalo, mais um intervalo. Mas antes, aquela espiadinha no trânsito. Agora já são 7h02. O trânsito tende a ficar mais congestionado. Ó, Miguel Sutil. Aquele mesmo trecho que a gente mostrou ao céu, como está bonito. Miguel Sutil, próxima rotatória do Centro de Eventos do Pantanal, já com trânsito movimentado, sentido Santa Rosa. Temos outro trecho aí, através das câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana. Temos aí a Miguel Sutil num outro trecho, num outro ponto, também bem congestionada. Aí, sentido para quem vai lá para o CPA, não é isso? E está já com um congestionamento bem maior. Então, atenção, quem vem de Vaz é grande. Quem está vindo de Vaz é grande. Então, atenção para quem for passar nessa região. Daqui a pouco a gente volta com mais A Notícia de Frente. A Notícia de Frente